É aquela que tá toda suja, que só que tu vê, tu já fica brocha É aquela que gosta de tu, mas não toma banho, aí fica foda É aquela mina do mal que não serve nem pra dar uma pentada É aquela mina sem dente que mata geral se ficar reganhada Olha só, assim não dá, meu Deus Ela não tem chuveira em casa, torneira nem uma bica Ela é um pentirrado, ela é muito esquisita É aquela que tá toda suja, que só que tu vê, tu já fica brocha É aquela que gosta de tu, mas não toma banho, aí fica foda É aquela mina do mal que não serve nem pra dar uma pentada É aquela mina sem dente que mata geral se ficar reganhada Olha só, assim não dá, meu Deus Ela não tem chuveira em casa, torneira nem uma bica Ela é um pentirrado, ela é muito esquisita Ela é um pentirrado, ela é muito esquisita Ela é um pentirrado, ela é muito esquisita Ela é muito esquisita... Ela é um pentirrado, ela é muito esquisita Ela é um pentirrado, ela é uma pentirrada